E aí, galera? Passando pra avisar vocês que essa asa aqui vai se tornar um limited gratuito amanhã, dia 21 de maio, tá? Tô fazendo esse vídeo de agora, gente, porque ele vai sair bem cedinho, 6 horas da manhã, e aí vai ter só 150 de estoque. Vou tá avisando vocês já, pra caso alguém queira tentar, né? Já vou tá deixando o link na descrição do vídeo, gente. Assim, é pouco estoque, tá? Mas não é impossível. Então, caso alguém queira tentar, deixa aí, né, o despertador e GG, tá? Lembrando que amanhã vão ter muito mais itens, mas eu só tô adiantando esse, gente, porque é o único que eu vou tá bem plena dormindo, tá? Então, quem quiser aí, esteja avisado, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima!